bom galera nesse vídeo de hoje a gente vai brincar de conhecendo o paladar eu peguei aqui cinco tipos de alimentos nenhum é sabão em pó nem detergente mesmo realmente alimento comestível porque pode prejudicar a saúde então a gente vai testar vamos ver se ela tá boa para conhecer o paladar vamos ver se ela é uma boa chefe de cozinha tá então vamos começar com o primeiro e a minha boquinha é um silão muito seria muito bem essa você ganhou essa você acertou vamos lá e vamos para o próximo e olha será que ela vai gostar desse aqui eu acho que não vamos lá abre o bocal é como o que é isso olha eu quero tomar não a última coisa aqui ela já errou duas das cinco não duas das cinco ela errou duas já falta só mais uma se ela errar ela vai ter acertado só duas beleza olha vamos lá abre a boquinha lá eu não vai rolar aí eu vou vou tá logo o h&o o jr e lancer ela vai ter acertado lá não ai coloquei em um pouquinho um pouquinho a língua Tá. Pode tirar? Tava bom, hein? Você ficou bem. Isso, tira. É a vez de fazer com ele. Vamos ver se ele vai adivinhar. Olha lá, primeira coisa. Vou mostrar aqui. Abre a boca. Ai, preciso pegar água pra você. Isso aqui tá fácil. É o quê? A azeitona. Ah, acertou. Vamos lá pra segunda coisa. Pera aí. Pode ir? Pode. Abre a boca. Você tá vendo alguma coisa com esse nariz grande seu aí? Não. Pode ficar com a cabeça assim. Não, mas tá fácil também. O que que é? Creme de leite. Ah, não tem graça. Porque tem umas coisas muito difíceis pra mim. Aí isso não sobrou nada. Vai. Abre a boca. Você pegou tudo fácil. Eu já acertei três. O que que é isso? É Nescau. Tá. Acertou. O que que é isso? Quer pegar água? Vai. Olha a boca. O que que é isso? É suco concentrado de caju. Tá bom. Mais uma coisa. Cara, não é possível que você tá vendo essas coisas. E a boca de morango? Você pegou fácil. Tá. Agora é isso aqui. Abre a boca. Tá fácil também. Faz suco de limão. Ah, é. É caldo de limão que você espremeu. Na colega. É, gente. Ele acertou, né? Fiz seis com ele e acertou todos. Eu sou fera. Ihuuu. Não. Eu tenho um parabéns sinistro. É claro, você só me deu... Ó, eu te dei um monte de coisa conhecida. Você me deu um monte de coisa que eu não gosto. Ué, mas a ver... O jogo é esse. Ah, não. Não vale. É não acertar. Se você acertar, eu te falo que é. O manchique se é uma coisa que eu compro, eu não poderia adivinhar. Aí você me dá uma coisa que eu nem gosto de comer. Bom, mas se fosse uma coisa que fosse fácil pra adivinhar... Não, mas... Não, mas... Eu fiz cinco com ela. Ela fez seis comigo e aceitei as seis. Nossa. É... Vem pro próximo. Não, não tem próximo, não. Não gostei, não. Não gostei, não. Essa é... Essa foi a... A descoberta. Quem conhece melhor fala a Darny. Pelo visto, eu já tenho um ganho à toa, né? Não posso nem falar quem é, né? Ah, tá bom, então. O que você tem declarado essa derrota? Que você me deu coisa que eu não como. Ué? Como se não come? Eu te dei tudo que você come.